Tô chegando, epa, boa tarde Espírito Santo, é o balanço geral na sua televisão, 25 de agosto, o que? Na hora do almoço, eu tô no balanço geral, vem comigo, para garoto, agora vamos saber o seguinte, ó, pra você parar tudo. Para tudo agora, sabe por quê? Pode tirar a música, arbanada. O assunto é muito sério, gente, um homem cai morto no meio da BR-262, em Vila Capixaba, Cariacica, a gente tem as imagens.